O que é isto? Os pescadores querem ir para o mar não conseguem Fogo Agora há uma semana inteira disto Coitadinhos Vou estar uma semana quente No sofá Fogo Ninguém merece isto Um bocadinho de descanso Coitados, devem estar mesmo chateados Alguns já estão a bater nas mulheres A sábio, os pescadores Se é malquice vossa Será a sair-nos atrás Isto agora a gente traz as mulheres que a gente Malucos Ah, está a bel passar Está, vai lá tu Lá se vem alguém Não vejo comentários nus a pedir trabalho Está a bel passar Até logo